Mãe Hoje conta que eu não sou nada pra você Pode fazer Pode me dar tão você Pode brigar com quem gostava de você Porque você Que coisa diferente Não conheço você Eu apenas comecei a te conhecer Mas hoje vejo que eu não conheci E as aparências mudam tanto de repente Como foi Cristo Mais uma vez É bem Deixa Eludir Preciso mudar Mudar Acreditamos Estas pessoas que me traem Não me vi Para não haver E as episódios 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 Fizem Se tiverem E as episódios E as episódios E as berries Para não sofrer Eu tenho que mudar Acreditar só em Deus E ouvir mais O meu coração Este coração que Se deixa enganar Se deixa ilugir E acredita demais Confia demais E acaba sempre sofrendo Por quem não merece? Por quem não merece? Por isso eu sou Coração de pedra Meu coração é de pedra Coração de pedra Meu coração Coração de pedra Para não mais sofrer Para não mais sofrer Por quem não merece? Por quem não merece? Coração de pedra Coração de pedra Coração de pedra